Fala de risada, beleza? Tudo certo com vocês, hein? Começando mais um vídeo aí, tudo chique, bacana, tudo 100% Como que vocês estão? No vídeo de hoje vamos estar fazendo a aferição do tacógrafo da Mercedesinha Que já faz um tempo que a gente fez aí E agora chegou a vez de fazer de volta Vamos estar fazendo aí na MM Tacógrafos Vamos estar fazendo aí E vou mostrando os procedimentos pra vocês aí, beleza? Mas comece a me seguir lá no Instagram, que é yt.gustavohenrique A gente está rumo aos 400 seguidores lá Deixa o like aí, se inscreve no canal Tivo todas as dicações pra não perder mais nenhum vídeo, beleza, pessoal? Que a gente está rumo aos 600 inscritos Olha que aniversário Esse aqui deve ser da Sheila Rosão, né? Beleza, vamos lá mostrar pra vocês, pessoal Então, Guizada O Caboclo ali já colocou a Mercedesinha na rampa Não podemos chegar perto ali Porque eles tem uma liga e não pode chegar perto Mas dá pra ver assim Aqui do anjinho lá Ele já colocou Cara, tem um aparelho ali Que vai ali embaixo da roda traseira Ele só baixou, né? Ele baixou Agora não está mais arqueada a Mercedesinha Agora não tem mais aqui, né? Mas beleza Tem que ser os procedimentos Mas daqui a pouco ela já está arqueada de volta, né? Do jeito que nós gostamos Vou mostrar ali pra vocês, beleza? Olá, pessoal Olá, pessoal Curizada, a Mercedesinha Deixei a Mercedesinha lá fazendo agora a coisa E eu vi achei um 112 Mas olha que 112, cara Tá muito lindo Vou mostrar pra vocês aí Curizada Olha que 112 Olha 112 Pretinho passado Olha essas rolas De alumínio, cara Será que brilha? Será que brilha? Olha o tancão Parece que é do Tanks Paralelo, hein? Olha só Caraca Olha Olha só Isso aí dá pra pentear o cabelão ali, mano É muito lindo Olha esse foguinho Que lindo Estefas pretinho lá na Max Accessórios Um salve deles Olha esse assim Que novinha E pronto, hein? Caraca Olha a altura do bicho Será que é baixo? Quase pera no chão, meu É muito baixo É um sonho Cara Olha a antenona PX Olha só, mano Olha o escape Olha o escape Vem o dedinho no chão Vem o dedinho no chão Nossa, que sonho Mano Que sonho Olha a antena Climazão lá dentro Deixa eu subir aqui Só pra mostrar pra vocês Olha É um problema É muito, mano É muito show Olha a linha deles A Max Accessórios Nossa Será que vai ser Cara, eu estou apaixonado Nessas rodas Cara, é muito lindo Parabéns É muito show O que vocês acharam aí, gurizada? Que caminhão lindo, cara É meu sonho Meu Deus Mas eu vou lá voltar agora Lá Pra ver a Mercedes Como ficou Então, gurizada Tá quase pronto aí A Mercedes Agora Daqui a pouco já sai ali E olha aí Uma coincidência, né? Ó Eu tenho bastante cabelo Mas meu pai Olha aí Não tem quase nada Ixi Será que nós não somos filhos? Eu não sou filho dele? Ele está mentindo pra mim Que eu sou filho dele? O que você acha, pai? Eu acho que você é adotado Ixi Será que eu sou adotado, gurizada? Um homem que tem os olhos verdes e azul Eu não tenho? Aí, aí Ele é filho só da mãe dele Eu sou padrasto Pra Padrasto Isso mesmo Tá difícil de falar? Mas ele diz que gosta Mesmo assim E o pai dele não procurou até agora Eu acho que não procura mais Olha, ele tem Ele tem barba branca Cabelo branco E eu não tenho nada De cabelo branco Nenhum sinalzinho De cabelo branco Mas nós pegamos nossos trastes Olha, Lága de Zato Tá saindo, Mercedes Vamos filmar pra vocês Olha, Lága de Zato Tá saindo Essa Mercedes Relâmpago Uma pinta Tá saindo Aê Agora sim Tá ferindo o tatógrafo Tá bom A gente vai deixar ele no cantinho Vai vir falar com a gente Eu mostro pra vocês Como que ficou Eu acho que tem Eu não sei Eu vou Já mostro pra vocês Beleza, pessoal? Olha, quem fez foi a M.M.Tacola O número dele tá aí na tela 32, 39, 40, 40 Aqui é na... Onde tem mais? Sei lá Curitiba É Curitiba Mas eu não sei lá Isso aí Então, gurisados Meu pai tava falando pra vocês Que tinha que trocar as lanternas Porque uma é redonda Quadrada Essa aí é redondinha Essa aqui Já é quadrada Olha a diferença A gente tem que trocar Colocar uma... Colocar uma redonda Ou uma quadrada A gente vai ver qual que fica mais Bonitinha aí Beleza? Vou mostrar pra vocês Se eu acho que dá pra mostrar alguma coisa Não sei Agora mais dois... Então, gurisados Eu voltei com vocês aí Já estamos em outro dia Já faz dois... Dois, três... Dois dias que a gente fez a ferição do tacógrafo Acabou a memória do meu celular Eu tive que tá passando algumas coisas aí pro computador Agora eu consegui voltar agora com a memória dele Porque tô gravando bastante vídeo Daí não... Tá acabando toda a memória Muita coisa de escola Que tá fazendo Acabou muito bem a memória Mas eu vou mostrar pra vocês Não sei... Que nem eu disse Eu não sei se tem alguma coisa assim pra mostrar Mais ou menos como que ficou Eu... Só o tacógrafo mesmo ali Não é normal Não sei mais Eu vou mostrar pra vocês aí Me espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal Pessoal, eu consegui entrar em contato com aquele... O dono daquele 112 Ah, branco Aquele 112 Que dava dois dedinhos no chão Dois dedinhos Se acha que eu fiquei feliz O cara me chamou pra dar uma volta de 112 Será que eu vou aceitar, né? Me chamou pra ir lá conhecer Lá da Max Acessórios É... O Instagram deles vai tá aparecendo aqui na tela E o meu também vai tá aparecendo aqui na tela Os links do nosso Instagram vai tá aparecendo Na descrição do vídeo Só clicar no meu link Tá na descrição do vídeo E o do Instagram deles também Começa a seguir eu lá E seguir eles E manda uma mensagem pra eles Dizendo que veio por mim lá, beleza? Então bora lá que eu vou mostrar pra vocês E obrigado pelos 558 inscritos Bora lá Então, gurizada Ó, que nem eu falei Não sei se tem muita coisa pra mostrar aí, ó Mas... É... Tá corre Daí a gente puxa aqui Ou não sei, né? Se tem... Aqui... Não dá... Não, é Daí... Eu acho que esse aqui é um selinho Que foi feito agora Parece... É esse aqui, ó É um selinho, né? Daí foi... É... Autualizado e as coisas... É isso aí, pessoal Eu não... Eu não falei Eu não sei Não, outro Eu não sei se... Tem alguma coisa pra mostrar, né? Eu sou meio leigo nessa parte aí, mas... É isso aí, pessoal Eu já volto pra virar a câmera pra falar com vocês aí Curiçado também Vocês viram o vídeo aí, né? Que eu postei fazendo o estafamento da merceguinha Ou console O que vocês acharam aí, ó O que vocês acharam? Ou não... Eu vou colocar uma música, mas... Não, não vou colocar uma música, pessoal Porque vai dar direitos atoriais no meu vídeo Copyright Eu não quero tomar um Copyright bem no meu vídeo, né? Então, mas... É isso aí, pessoal Vou tentar colocar um... É... Eu ia tentar colocar uma música batendo aqui Só pra vocês verem o batidão Mas não vai dar Porque eu não sei nenhuma música sem Copyright Mas beleza, pessoal É isso aí Dima um pouco aí, né, pessoal Do assunto, mas... Deu pra vocês verem Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo É... Deixa o like Se inscreve no canal Ativa todas as notificações Pra não perder mais nenhum vídeo, pessoal Porque o YouTube Não tá notificando É... Pra quem não deixa o like E tá ativado as notificações Então ativa as notificações E deixa os likes nos vídeos aí Pra ele tá mandando Todos os meus vídeos Que eu tiver postando aí pra vocês Lembrando que tá tendo vídeo aqui Toda terça e sexta no canal Então, um programa aí Que é... Não sei o horário que tá saindo os vídeos Mas... É, sai na parte da manhã Na parte da tarde Ou na parte da noite Então... É... Fique ligado que na terça Ou na sexta Sai vídeo novo Então, beleza? Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal E comece a me seguir no Instagram Que é yt.gustavohenrique Eu já pedi umas 50 mil vezes Isso aí, pessoal Mas... É... Patrão, gente... Gosto de estar fazendo os vídeos Pra vocês Espero que vocês gostem Do meu jeito de ser aí É... Um dia eu queria encontrar Todos vocês aí Em algum lugar Tirar uma foto Conversar com vocês aí, beleza? Comentem bastante aí O que vocês querem fazer aí O que vocês gostariam Que tivessem aí no canal Que a gente tá fazendo aí, beleza? Mas... Fala pra gurizada Até a próxima Tchau